Música Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, Momento São Joana de Anjos, um programa que trará a você as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, um abraço, muita paz, que o Senhor Jesus nos envolva. Retornamos para o nosso encontro da semana, na companhia dos amigos. Eduardo Araújo e Amaury Santos Neto. Isso. Que creio. Pois é, não é? Não, é um quarteto, tem o Cléber lá fora. O Cléber fica só olhando com o cara já favorado. E rindo. O que é que vai sair daí hoje, Stel? Mas olha, nós queremos agradecer a Deus pela oportunidade do nosso reencontro, não é? E pedindo gratidão a vocês pela oportunidade de estarmos juntos, porque o seu rádio poderia estar desligado agora, ou você simplesmente indisposta para nos ouvir, não é? Então, saber que tem alguém nos ouvindo é uma bênção, porque mesmo sendo invisível, existe uma troca de energia que nos faz bem a todos. Vamos lá? No capítulo 7 do Homem Integral, que vai tratar da Plenificação Interior, ainda falando sobre problemas da sexualidade. Eduardo vai ler o décimo terceiro parágrafo. Lembrando que nós, no último programa, né, conversamos bastante aí sobre essa situação dos jovens. Joana colocando a necessidade de entendermos que o conceito no qual o homem é um animal sexual, ele peca, porque na realidade o que todos nós temos é a necessidade do amor, né, que é muito superior à necessidade puramente do sexo. E diferenciamos a questão das pessoas que falam, ah, vou fazer amor, quando na maioria das vezes elas vão puramente fazer sexo. Fazer amor é algo muito superior, o amor é um sentimento muito superior. Tem até uma passagem que vamos trazer daqui a pouquinho, vou pegar da dona Laura, conversando com o André Luiz no livro Nosso Lar, que é belíssima, ela dá uma aula para ele sobre o que era o sexo, e daqui a pouco a gente pega a sua passagem. Vamos dar início aqui, então, no capítulo 7, livro Homem Integral, décimo terceiro parágrafo. A consciência deve dirigir a conduta sexual de cada indivíduo, que lhe assumirá as consequências naturais. Da mesma forma que uma educação castradora é responsável por inúmeros conflitos, a liberativa em excesso abre comportas para abusos injustificáveis e de lamentáveis efeitos no psiquismo profundo. Os espíritos sempre colocando, né, que é o famoso nem oito, nem oitenta. Nem castrar demais, nem liberar demais. Mas a situação hoje em dia chegou a um ponto tão delicado, que mesmo que os pais tentem orientar, que os pais tentem até impedir de todas as formas que o filho entre no caminho da promiscuidade, ele não está com o filho 24 horas por dia. E, lamentavelmente, dentro das próprias escolas, não por culpa dos educadores, dos professores, mas pela total falta de controle, porque como é que você vai controlar vários alunos dentro de uma escola e eles conseguem, né, dentro dos banheiros, nas salas, não tem inspetores suficientes, não tem funcionários suficientes para tomar conta de todos esses alunos. E ali eles acabam fazendo, né, aquilo que a maioria dos jovens fazem, que é buscarem nessas sensações de prazer, uma forma de fugir dos processos ansiosos, das frustrações. Então, uma situação bastante delicada. Os pais muitas vezes dizem, olha, Eduardo, a gente faz o que pode, mas não tem como estar com meu filho o tempo todo e é justamente quando ele está na escola que as coisas acontecem. É um desafio. Eu acho que o nosso papel é orientar, mostrar pra eles que esse não é o caminho. A Miranda citava num programa anterior, que numa conversa com uma amiga que percebia essa questão, né, da pansexualidade, desse amor livre, que eles podem se relacionar com qualquer pessoa, seja qual for o gênero que ela diga adotar, mas que depois que saíram daquele colégio interno, elas acabaram, muitas delas seguindo um caminho natural, casaram-se, tiveram filhos, o que mostra que com o tempo isso pode ser ajustado, né, que os pais não têm que entrar em desespero, não temos muito como fugir disso. Eu tenho um filho de oito anos, a maioria também tem filho. Tem uma de trinta e oito e uma e um de onze. É, o maior desafio com certeza é o de onze, que está entrando nesse período de descoberta. A influência, né? As influências dos amigos e por mais que a Mauri tente orientá-lo, por mais que eu tente orientar o Heitor, eles vão experimentar, eles vão experienciar. Não tem jeito. Não tem muito jeito. A gente tem que dar as bases, tem que dar a evangelização, o conhecimento do evangelho de Jesus, no nosso caso somos espíritas, conhecimento da doutrina e mesmo que o filho acabe entrando, o que normalmente acontece se não for um espírito mais elevado, ele vai ter condições mais à frente com o nosso apoio de sair desse desequilíbrio, porque para eles, eu repito, é algo extremamente natural e existem próprios movimentos dentro da sociedade organizada, a coisa institucionalizada, ideologias que são pregadas aos jovens de que isso é o normal, quando na realidade os espíritos deixam muito claro que esse não é o caminho. Mas isso está muito ligado às trevas, né? E você tocou num assunto muito interessante porque eu fui diretor de escola pública, né? Pelo menos durante seis anos. E a minha escola era uma escola não muito grande, tinham mais ou menos 600 a 700 alunos e era uma escola à noite. Então eu só trabalhava com adolescentes. Então eu tinha que mandar o inspetor fazer ronda, né? Porque antes de mim várias vezes foram pegos nos corredores ou nos banheiros, né? Os adolescentes fazendo amor, entre aspas. E aí todos os dias tinha os inspetores faziam ronda porque a coisa estava numa situação muito complicada e é. Uma coisa que eu observo também muito na área de educação e eu fico impressionado é que em pleno século XXI, né? E isso não é de agora, é a falta de diálogo nessa área dos pais com os filhos ainda existe muito. Eu que sou professor de biologia e dou aula exatamente para adolescentes, eles reclamam. Pais que têm nível cultural terceiro grau, né? Não converso com seus filhos. Então eu poderia hoje estar aposentado, mas não me aposentei ainda da área educativa porque como a minha matéria é biologia, eu tenho um ponto exatamente espírita que eu falo com eles, mas não falo do espiritismo. Eu falo vocês estão confundindo sexo com amor. Amor não é isso. Então olha a oportunidade que eu tenho de fazer. Sim. E eles me ouvem a ponto de dizer assim, professor, eu, o meu pai nunca, minha mãe nunca conversaram comigo sobre isso. São adolescentes de 16, 17 anos. Ah não, e o seu pai faz o que? Ah, ele é farmacêutico. Ele não é nível cultural, o pai não sabe escrever, a mãe não sabe. Não, pessoas que têm nível, né? E eu passei por isso também porque na minha época os meus pais não conversavam sobre a sexualidade, né? Minha mãe católica, toda, né? Meu pai também é espírita, mas eu vivi uma outra época. Hoje a coisa é livre, então você tem que falar. Então eu aproveito muito as minhas aulas, agora não presenciais, mas independente disso eu coloco slides e mostro pra ele as doenças. Olha como é que nós somos vulneráveis. Aí mostro o herpes, mostro o HIV, né? Olha como a gente se contamina. Então, e mostro a eles no momento certo, eu sempre falo, isso não é amor, né? Amor é outra coisa, né? Porque amanhã, aí falo de casos de jovens com 14 anos que engravidam, né? E dizem pros pais, eu tenho muitos, muitos exemplos disso, pessoas gabaritadas que deram aos seus filhos instrução, o filho fala inglês, fala isso aqui, e engravidaram moças de 14 anos e disseram, não, eu vou acompanhar, é meu filho que tá vindo aí, eu vou fazer. E um ano depois estavam separados, né? E quem cuidava? Os avós. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né? Hoje nem, muitas vezes, o Eduardo falou uma coisa certa, a gente orienta, mas mesmo orientando, eles às vezes não ouviram. Tem que ter uma vigilância, uma liberdade acompanhada. Uma vigilância, exato, você falou a palavra certa. Uma liberdade acompanhada. Acompanhada. Essa história de não entrar no quarto pra não, não, ele tem liberdade dele no quarto dele pra mexer no computador. É? Pois é, mas quem paga o computador? Porque, olha... Então, você tem que ter uma liberdade... É assim que Deus faz conosco. Ele nos deu o livre-arbítrio e nos acompanha. Maravilha. Ele nos acompanha, não é? Lidando num consultório de ginecologia, numa instituição espírita, alguns anos atrás, tivemos oportunidade acompanhando a médica, atendemos uma adolescente de 12 para 13 anos. Ela estava grávida, só que ela estava com sífilis e estava com hepatite, né? Hepatite C. E aí, a médica é uma pessoa, sabe, extremamente generosa, ela coletava o material, ela mesma ia para examinar a lâmina no laboratório e trazia o exame 15 dias depois. E quando chegou o resultado do exame com esse, com esse laudo, assim, de essas doenças, ela chamou a menina e falou, minha filha, você é menor, vai completar 13 anos, eu preciso ver o seu responsável e preciso conversar com o pai do bebê, porque você está grávida, não é? E ela olhou assim e falou, ah, tia, o meu responsável, ele não vai vir mesmo, era dentro de uma instituição. Não, era um hospital, mas com vilas e onde pessoas moram lá dentro. E aí ela falou, meu responsável não vai vir mesmo. E o pai do bebê eu não posso trazer porque eu não sei quem é. Eu engravidei num baile funk e naquela noite eu me relacionei com cinco rapazes. Olha, eu não esqueço a cara da doutora, assim, pra mim. Aí ela falou, tá bem, minha filha. Então, eu vou encaminhar você para uma médica, obstetra, que ela possa fazer um acompanhamento. Você procure um posto de saúde aqui no bairro, tal. Quando ela saiu, ela falou, Miranda, que sociedade é essa que nós estamos formando? Não é? Uma menina de 12 vai completar 13 anos, grávida, com sífilis, hepatite C, não sabe quem é o pai, porque naquela noite se relacionou com cinco jovens no baile. E eu fico me perguntando a multiplicação da hepatite C e da sífilis por esses cinco com mais 50 que tenham se relacionado. A sífilis, Miranda, ela praticamente tinha sido erradicada, até por causa dos antibióticos. E você pode, isso é uma coisa muito velada, mas hoje o crescimento da sífilis, uma doença da época dos meus pais, de Alcapone, né? E que foi, e com a pelicilina você deu cabo dela, retornou. Então, hoje existe dentro das secretarias de saúde um setor que só trata disso. E o mais interessante, o antibiótico hoje, que continua dando jeito na sífilis, é a pelicilina. Pois é. Aí você vê, tá essa jovem que agora deve estar aproximadamente com os 25 anos, né? Dando o tempo que nós tivemos lidando com a situação, com os 25 anos, totalmente desgastada fisicamente, com o aspecto de uma mulher de 30, 40 anos, né? No anonimato de uma sociedade omissa, né? Porque, infelizmente, precisamos dessas lições. Porque sempre que nós fazemos essas colocações, não é julgando, mas é avaliando. Isso, a finalidade é análise. É avaliando. Porque cada um de nós é educador em potencial. Se não tem filho, tem um sobrinho, ou no mínimo tem uma criança, um jovem, que tem acesso a nós, né? Se é evangelizador, então. Então, tinha coisas que eu conversava com jovens na evangelização e observando a carência deles, como você falou do seu aluno. Sim. Os meus pais não conversam comigo. E, às vezes, são pais que não conversam a Mauri, não é porque não queiram. É isso. É porque eles não conseguem conversar com eles mesmos. É isso mesmo. São pais que não tiveram esse momento, não é? E trazem marcas e sequelas que traumatizaram eles mesmos e eles ainda estão buscando a si mesmo, não conseguem sair dessa caixinha. Então, eu aproveito muito a minha oportunidade que Deus ainda me dá de educador. Porque é lá, na sala, é que eu posso resgatar. E é muito engraçado que muitos depois falam assim, o senhor não é evangélico, não, né? Aí eu falei, que a maioria era. Aí eu falei, não, não sou evangélico, eu sou espírita. Ah, sou espírita. E aí, alguns, eu tenho alunos hoje que me seguem, me seguem na mídia, né? Sim. E já foram assentos de espírito, assisti minhas palestras, porque viram lógica, né? E viram a minha conduta diante deles. No trato com eles, né? Sempre tratei cordialmente, sempre, qual é o seu problema? E aí a pessoa vem, é tipo, vamos dizer assim, né? O médico, que eu não sou. Mas aí eles me usam pra isso e eu passo o que eu posso falar sinceramente. Porque eu não falo, não, nessa área, eu, vamos dizer assim, eu procuro traumatizar. Ó, se você for até aqui, vai acontecer isso. Por que que você não usa camisinha? Entendeu? Porque é uma coisa que tá aí, a própria Secretaria de Saúde disponibiliza, de graça. Não. Aí ele falou assim, não, porque eu vou chupar bala com papel. Eu falei assim, você prefere chupar bala com papel ou prefere pegar uma doença e levá-la até o final da sua existência, porque não tem cura. É interessante. Entendeu? Olha, nós estamos no momento com a Joana, estudando o Homem Integral, capítulo 7, falando sobre problemas do sexo, junto com a Mauri Neto, Eduardo Araújo e Cléber. Eu acelerei, sabe por quê? Porque eu lembrei do José Raul Teixeira fazendo um estudo para um grupo de jovens, justamente tratando de assuntos bem necessitados de orientação. E quando chegou na parte da sexualidade, um jovem levantou a mão e perguntou assim, a doutrina espírita proíbe ou faz restrições ou dá, o que é que ela fala a respeito do jovem com a vivência da sexualidade? Aí José Raul Teixeira respondeu, né? Que o sexo não é pecado, não é feio, não é ruim e se disser que não é prazeroso, tá mentindo. Mas é vida e tem que ser vivida com responsabilidade. Aí ele dizia assim, mas o jovem, ele deve viver a sexualidade antes do casamento, buscando ter essas dúvidas, né? A diminuir esses conflitos. Aí eu lembro que o Raul Teixeira falou assim, olha, o ideal é que o jovem, ele tem as suas experiências sexuais quando ele tiver maturidade suficiente para assumir as consequências. E as consequências de uma experiência sexual não é só uma criança que pode vir, né? Primeiro, a companheira dele, o parceiro ou a parceira, é um ser humano, que deve ser tratado com respeito, com carinho, com dignidade. Não deve ser um, por isso que vem a ideia do descartável na afetividade, não deve ser um objeto a ser descartado depois do prazer da relação física. Então, o ideal é que o jovem, ele estude, ele reflita, ele converse, ele busque se esclarecer e ele tenha consciência o seguinte, na hora que ele tiver a tranquilidade de ter a vivência sexual dele, sem transferir a responsabilidade para o pai e para a mãe, aí ele já está amadurecido para essa vivência. Porque se ele encontra uma garota que ele gosta muito e ele já vai viver o momento sexual dele, se ela engravida, ele assume a paternidade, mas ele vai viver na casa dos pais dela ou vai viver na casa dos pais dele, às expensas do salário do pai ou da mãe. Então, o ideal é que ele se prepare. Se ele quer ter esse momento tão sublime na vida dele, que ele primeiro respeite o parceiro ou a parceira e, segundo, que ele saiba que se acontecer uma gravidez, ele vai poder bancar o aluguel de um espaço para conviver com a companheira dele, com a ajuda de quem for, mas assumindo os compromissos sociais e morais diante do fato. Aí o rapaz, o jovem que estava fazendo a pergunta, falou ah, eu ainda não estou preparado. Ele na hora também, ah, eu ainda não estou preparado, porque ele ainda vivia com os pais, né? Por aí. E essas gerações agora também é complicada, né? Porque essas gerações são gerações cangurus. Sair de casa é complicado, eles não querem sair de casa, né? Fica com os pais já idosos. É neném. Nem trabalha, nem estuda, às vezes, né? É, geração canguru. Vamos lá, vamos retomar aqui. Capítulo 7 do Livro Homem Integral, estamos no 15º parágrafo, no tópico problemas sexuais. A vida se mantém sob padrões de ordem, onde quer que se manifeste. Não há aí exceção para o comportamento do homem. Por essa razão, o uso indevido de qualquer função produz distúrbios, desajustes, carências que somente a educação do hábito consegue harmonizar. Afinal, o homem não é apenas um feixe de sensações, mas também de emoções que pode e deve canalizar para objetivos que o promovam, nos quais centralizem os seus interesses, motivando a esforços que serão compensados pelos resultados benéficos. Exclusão feita aos portadores de enfermidades mentais a se refletirem na conduta sexual, o pensamento é portador de insuspeitável influência no que tange a uma salutar ou desequilibrada ação genésica. O mesmo fenômeno ocorre nas mais diferentes manifestações da vida humana. Mediante o seu cultivo, elas se exteriorizam no comportamento de forma equivalente. A vida, portanto, saudável na área do sexo, decorre da educação mental, da canalização correta das energias, da ação física pelo trabalho, pelos desportos, pelas conversações edificantes que proporcionam resistência contra os derivativos, auxiliando o indivíduo na eleição de atitudes que proporcionam o bem-estar onde quer que se encontre. Então, tem essa outra questão aí também, né, que é a vida mental, a educação mental. E a gente lembra que Jesus, já no Evangelho, coloca, né, que se olhares para uma mulher com mau pensamento para com ela, isso vale também para o homem. Sim. É da mulher para o homem, do homem para a mulher, você já estaria em pecado. Então, dentro desse contexto aí, todos nós somos promíscuos, com raras exceções, né, porque muitas vezes nós não nos permitimos, no plano físico, carnal, a traição, mas no plano mental a gente se permite viajar. E isso denota a realidade íntima de cada um de nós. E a gente não fala isso para ficar se torturando, a gente não fala isso para a pessoa ficar se considerando uma pessoa pecadora. Não, é para que se conscientize. Nós precisamos ter consciência de quem nós somos. Questão 919 de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, onde Santo Agostinho diz, conhece-te a ti mesmo. Porque se a gente não se conhecer, se a gente não entender quem realmente nós somos, o que sentimos, nós não vamos conseguir modificar. Não adianta nós ficarmos aqui nos enganando, achando que somos espíritos mais elevados, quando na realidade não somos. Precisamos ter essa consciência da própria realidade íntima e não para ficar se autoflagelando, mas para trabalhar, para procurarmos nos esforçar um pouco mais, nos educarmos um pouco mais, não somente no nosso comportamento sexual, aqui no texto em questão, mas no nosso comportamento sexual, mental também. Com certeza. E é o que ainda precisamos trabalhar, né? Porque todos nós, no meio da sociedade, temos uma capa, né? Mas o que está dentro do nosso íntimo, né? Quando a gente olha para uma mulher bonita, que é muito diferente de eu olhar para uma mulher bonita e desejar a mulher bonita. Então, essa é a diferença, né? Quando nós começamos a nos policiar, orar e vigiar, e aí nós estamos avançando no nosso progresso. É, isso não é algo automático da gente, né? A gente tem muita dificuldade, mas precisamos ir trabalhando isso. À medida que a gente cresce por dentro, moralmente, nós vamos nos fortalecendo emocionalmente, mentalmente, nos nossos pensamentos e espiritualmente. Mas não é algo ainda que vamos ter o êxito completo nessa encarnação. Com certeza. Não desanimemos, mas temos que dar os primeiros passos. Sejamos otimistas. Sempre. Dá tchau, Maria de Fátima Miranda. Olha, um abraço a todos, uma boa semana, muita paz. Isso aí, muita paz a todos. Muita paz. Semana que vem estaremos de volta ainda falando sobre o sexo. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Momentos com Joana de Ângeles. Um encontro com as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o Música Música